Em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis, que vitimou centenas de pessoas, a Rede Selenauta promove uma campanha de arrecadação de valores para ajudar as famílias afetadas. Doe através do PIX, paróquia do sagrado, arroba diocesepetrópolis.org.br. Para mais informações, 463 225 600. Nossa solidariedade e oração a todas as famílias que perderam seus entes queridos e as que estão desabrigadas.